Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, segunda-feira, você sabe, é o plantão da Guarda Municipal de Pacajuz, aqui ao meu lado, nosso amigo Jorge Luiz, GCM Jorge Luiz, na verdade, relatando pra gente, Jorge, o que tivemos nesse final de semana, como é que foi o apoio, a questão das blitz, né, como é que tá a questão aí do boletim informativo da Guarda Municipal, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Liberdade de Pacajuz, né, um abraço aí pelo nosso colega, seu colega, né, e nosso amigo Alex Montenegro. Já foi na rádio hoje, né? Pronto, boa recuperação, que Deus abençoe. Chico, tivemos uma semana, né, e um final de semana bem movimentado, né, por parte da Guarda Civil Municipal de Pacajuz, por parte da Autarquia Municipal de Trânsito, Polícia Militar, né, Então a gente fala aqui, em nome dessas instituições, onde nós tivemos um apoio, Chico, tivemos seis apoios, né, onde a Guarda foi solicitada e também a Guarda acionou essas repartições para apoiar também, né, então tivemos seis assaltos, Chico, foram cinco assaltos, né, teve essa crescente aí. O crescente aí, Chico, né, Jorge? Sim, teve essa crescente, viu, Chico? Final de ano, será? Final de ano, né, muita gente, muita informação que já devido, né, o dezembro, a movimentação de dinheiro, né, de pessoas, né, com seus vencimentos, e teve alguns furtos, viu, Chico, na, na, ao entorno da feira, viu? Se não me engano, chegou na informação, foram dois furtos, né, na feira, né? É aquela famosa rapadinha que chama, né, o bota dois para interter o dono da banca e vai lá, né, aquela... Na verdade, o assaltou diretamente as bancas. É, as bancas, viu, Chico, foi diretamente as bancas, né, tivemos duas denúncias desse furto, né? Então, abordagem, Chico, foram nove abordagens, né, as abordagens sempre voltadas em dois elementos, três e atitude suspeita, né, a gente está focando nisso, e com essas abordagens, dois elementos pinotaram numa moto, Chico, moto roubada. Quando pinota é porque deve algo. Deve algo, então essa moto foi desse jeito, foi numa abordagem, os elementos abandonaram a moto, pinotaram, a moto era roubada, viu, Chico? Estava no sistema como roubada, né, então tivemos essas abordagens, foram nove, né, som alto, foram três som altos, né, estava muito bom. Melhorando agora. Melhorou, né? É, moto recuperada foram três, viu, Chico? Inclusive essa que a gente relatou agora, nessa situação. Tivemos, também, Chico, apoio, né, o evento da Prefeitura, né, da Prefeitura Municipal de Pacajú, né? Natal de Luz, né? Natal de Luz, né, Jorge? Hoje, queria até parabenizar a organização desse evento, que foi algo assim fantástico, espetacular, emocionante, né? A chegada do Velho Noel, do Papai Noel, né, tudo passando pela organização na questão do combate ao Covid, da prevenção ao Covid. O Prefeito Bruno teve a oportunidade de ligar as luzes de Natal, cara, e olha, foi algo assim espetacular, emocionante. Com certeza, né, a gente parabeniza aí a gestão, parabeniza o Prefeito Bruno Figueiredo por tal ação, né, juntamente aqui com a Secretaria de Cultura, né, na pessoa do secretário, né? Então, foi um evento muito, muito interessante, muito importante e muito bonito, viu, Chico? A população só ganhou com isso, né, e daqui pra frente tem toda uma rota, viu, Chico? Tem uma rota a ser seguida, né, dia 9 vai pra Pascoal, dia 10 Taipaba, dia 11 Distrito de Pauliceia, dia 12 irá pro Mari, né, dia 15 irá pra Cavalaria, e assim vai, viu, Chico? É a rota... Esse trajeto aqui do Papai Noel, né, o Papai Noel irá estar presente nessas localidades, né, e a guarda com certeza irá estar presente, viu, Chico? Então, foi nessa situação a gente parabeniza novamente, né, um evento muito bonito, parabenizar a todos aqui da organização. E as blitz, concluindo aqui, a blitz fizemos, foram duas, né, duas blitz, né, durante a semana, resultou em duas apreensões de motos, né, moto essas com descargas adulteradas, moto sem placa, né? Era justamente isso que eu ia mencionar, Jorge. Muita gente acha assim, ah, essa campanha que tá havendo, como é que tá essa campanha? O povo tá assimilando, já tá havendo uma conscientização por parte dos proprietários de veículos, seja moto com descargas alteradas? A gente já tá notando que já tá diminuindo, né, Chico? Com certeza já tá diminuindo devido a essa intensificação, esse momento, né, de educação de trânsito, né, a autarquia de trânsito tá presente, juntamente com a Guarda Civil Municipal de Pacajus, e nós estamos notando que já está diminuindo, né, já está diminuindo. O trabalho surgindo é feito da força de segurança do nosso município. Agora, Chico, o que acontece? A gente tá notando que tem muita gente, muitos desses jovens, que vêm de outras cidades, tipo de Horizonte, né? Tá tendo essa ramificação, né, o pessoal vem de outras cidades, no caso aqui, a gente tá notando, Horizonte, que é mais próximo, né? É, aqui mesmo, a gente estava aqui, próximo às lojas americanas ali, naquela parte ali, tinha muita gente ali e a maioria de fora, né, de Horizonte, né? Então, a gente também vai intensificar e a gente manda o recado. Não vá querer pensar que aqui pra Cajus você faz o que você quer. Não existe isso. Se tiver sem placa, moto sem placa, quadro de escargo, escapamento adulterado, vai ser recolhido e só sai lá da autarquia de trânsito toda legalizada, viu, Chico? É importante frisar, porque tá com uns 15 dias, eu acho que 20 dias, aproximadamente, né, a autarquia municipal de trânsito iniciou com o apoio das forças de segurança, ou seja, guarda municipal, polícia militar, né? Né, o terceiro também é o trabalho do raio, né, que os meninos também trabalham direitinho e com certeza buscam a ordem, né, aqui no município, né, Jorge? Com certeza, né, então aqui eu quero aqui parabenizar, viu, Chico? Quero parabenizar aqui a polícia militar, né, na pessoa do tenente Alencar, que é o comandante aqui de Cajus, o cara altamente atencioso, o cara altamente companheiro na missão, entendeu? A gente solicitou, ele não mede esforço, manda viatura, né, pra dar o apoio, pra ficar presente, né, então eu quero aqui parabenizar a polícia militar na patente maior, o tenente, o major Nacarato, né, que é o comandante da companhia, mas a gente destaca aqui o nosso, daqui do Pacajus, né, do nosso Pacajus, que é o tenente Alencar, entendeu? Então, seguindo aqui a hierarquia, né, o major Nacarato e em Pacajus, o tenente Alencar, o cara altamente, viu, primeiro, né, eu agradeço aqui em nome da guarda civil, nome do nosso secretário, que está sempre em comunicação, né, o secretário agradece também, o senhor Zé Carlos e toda a gestão, né, pelo apoio, né, a polícia militar, o pessoal do raio, né, nem tem palavra, né, o raio é o diferencial da nossa polícia militar, o pessoal que trabalha intensamente, o pessoal comprometido com a segurança, comprometido, né, o raio, o raio é o diferencial da polícia militar do estado de Ceará, né, eu parabenizar a todos, viu, Chico? Telefone da guarda, telefone da guarda é 153, telefone da polícia militar 190, o telefone da viatura da guarda é 992-88-800, estamos à disposição, viu, Chico? Ok, aí está aí o comandante da guarda municipal, toda segunda-feira, você sabe, né, a gente marca a presença aqui no comando da guarda municipal, porque a gente busca a informação, essa, teve uma tentativa de homicídio ali próximo, ocorreu, Jorge, eu vi um comentário nesse tocante? Sim, sim, nós tivemos, tomamos ciência, né, a gente falou, né, que essa tentativa foi um acidente que houve, né, em frente ali, né, aí houve um desentendimento, né, ali em Daspar. Pequena colisão. É, uma pequena colisão, aí depois teve o desentendimento, aí de uma hora pra outra surgiu um, né, uma situação lá de o rapaz deu uns tiros lá no outro, né, mas graças a Deus não veio a óbito, né, está no Hospital de Fortaleza, mas é aquela coisa, né, o respeito ao ser humano está mais complicado, então... Banalizou. Banalizou, né, então, é, pedir ao povo ter mais paciência, né, Chico, só ressaltar um pedido que a gente está sempre solicitando, né, nesses eventos do Natal, né, da visita do Papai Noel, né, pedir à população que use máscara, pedir à população que faça uso do álcool em gel, né. A maioria ontem no evento da prefeitura estava de máscara, né, mas tinham umas pessoas ainda que estavam sem máscara. Tinha, sempre tem, né, Chico, infelizmente, né, mas que também sempre quando tem seja o mínimo domingo, né. E outra coisa, né, Jorge, pedir também a vigilância sanitária, né, no caso, pra dar um suporte necessário de alguém de máscara, orienta, né, não custa nada. A gente está se organizando onde for o primeiro dia, né, sempre o primeiro dia mais complicado, assim, nessa situação de organização, mas é o que você está dizendo, né, ontem muita, muita gente, né, questão de 90, 95% das pessoas com máscara, isso é bom, né, Chico. Mostra a consciência das pessoas, certo, que ainda tinha gente sem máscara, mas a gente vai também cada vez mais aprimorando, né, a situação e solicitar da vigilância sanitária, da doutora Marta, da doutora secretária de saúde, doutora Marta, doutora Cláudia e pessoal da vigilância sanitária também pra ficar presente, e nesses eventos a gente solicita que a população use máscara, faça o distanciamento, né, principal, quando for levar a sua criança, a pessoa pra ver o Papai Noel, né, respeitar o distanciamento, respeitar, é, é, e pedir pra usar álcool em gel, né, vamos falar com a secretária, com a vigilância sanitária pra estar mais presente. Obrigado, Jorge. Estamos à disposição. Ok, comandante Jorge Luiz, comandante da Guarda Municipal, conversando, trazendo as informações do plantão da Guarda Municipal de Pacajus. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ok, comandante Jorge Luiz, comandante Jorge Luiz, comandante Jorge Luiz.